Meu nome é Carolina Isabelle Casais de Carvalho, a minha professora orientadora é a professora doutora Lídia Maria Batista Brandão Totam. Eu sou discente do Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia e o tema do meu projeto de pesquisa é inovação na gestão dos processos de comunicação e informação com o CIGA. Um estudo de caso nos programas de pós-graduação da área de saúde da Universidade Federal da Bahia. Por meio das inovações tecnológicas provenientes das tecnologias de informação e comunicação, surgiram novas formas de relacionamento e de práticas sociais e de ofertas de produtos e serviços. A inovação tecnológica também afetou o âmbito educacional, favorecendo assim novos meios e espaços de acesso à informação, ao alcance e difusão da informação, integrando então a gestão das instituições instituições educacionais, subsidiadas pelo uso da tecnologia, como o uso de sistemas acadêmicos, como o CIGA, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, que permite o acesso, o armazenamento, a produção de informações que apoiam o cotidiano da comunidade acadêmica, docentes, discentes e técnicos administrativos. O CIGA foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o objetivo de gerir os processos relativos à área acadêmica. Na UFBA, o CIGA passou a ser implementado no ano de 2019, inicialmente para a gestão acadêmica dos cursos de pós-graduação estricto-sensu, estando em fase de implantação também para os cursos da graduação. Então, os sistemas informatizados, eles coletam, armazenam, disseminam as informações para o melhor gerenciamento e disponibilização das informações para a comunidade universitária. Por meio do sistema acadêmico, do CIGA, a coordenação acadêmica e os técnicos administrativos, eles têm, assim, suporte para os seus procedimentos acadêmicos, para registrar e disseminar informações. Por exemplo, a seleção de novos alunos, o acompanhamento do itinerário formativo dos discentes, o planejamento acadêmico, possibilitando a gestão das pós-graduações, tem uma visão geral do seu curso, gerando relatórios para o auxílio das decisões tomadas nos programas de pós-graduação. Como objetivo geral da pesquisa, é analisar os impactos do CIGA, nos comportamentos e hábitos infocomunicacionais dos técnicos administrativos nos programas de pós-graduação em saúde da Universidade Federal da Bahia. Temos três objetivos específicos. O primeiro, identificar os procedimentos e processos vinculados ao CIGA, o sistema atualmente utilizado, e ao CIAC, o sistema anteriormente utilizado pelos programas de pós-graduação da UFBA na área da saúde. O segundo objetivo específico é analisar o fluxo de informação, como otimiza o processo administrativo e acadêmico para comparar o uso e a funcionalidade do CIGA. E o terceiro objetivo, demonstrar os impactos no desenvolvimento das atividades dos programas de pós-graduação estricto do censo em saúde da Universidade Federal da Bahia. Como metodologia para pesquisa, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa, o método de procedimento é um estudo de caso, é uma pesquisa documental, o nível de pesquisa é descritivo, a técnica são os questionários, o universo são os técnicos administrativos, a técnica de análise de dados é a descritiva de conteúdos e a natureza é de natureza aplicada. Então, observamos que as inovações tecnológicas auxiliam os gestores na tomada de decisões, possibilitando armazenar, registrar, compartilhar, organizar e selecionar e receber as informações, pois a informação é a raiz da ciência da informação, além de serem utilizadas para tornar o trabalho mais eficiente e eficaz, dando e trazendo suportes para os seus usuários. Aqui está a referência para esse trabalho, e eu agradeço a todos pela atenção dispensada, por essa oportunidade também de disponibilizar o meu trabalho, e o meu trabalho é o meu trabalho.